Olá! Tudo bem, Xuxu? Se você não estiver entendendo nada aqui, é porque você começou a me seguir agora. Esse post é do meu primeiro blog, um post que eu fiz no dia 13 do 10 de 2012 e tive que repostar novamente em abril de 2013, porque eu acabei perdendo o primeiro blog. No vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente pra vocês. Eu resolvi repostar, recriar um make que eu já fiz há 5 anos. Há 5 anos eu fiz essa maquiagem belíssima, essa maquiagem é simplesmente maravilhosa, eu amei. Alguns dos produtos que eu usei aqui eu ainda tenho, outros eu tive que improvisar. Mas maquiagem é isso mesmo, né? Inspiração, mesmo que na gente mesmo, é assim, é o improviso. Se vocês quiserem ver como que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, naquela época eu só postava foto de maquiagem no blog. O canal surgiu depois disso, tá bom? Pra quem não me conhece desde o começo. Então vamos lá. Bom, eu vou começar usando um Paint Pot da máquina, a cor Painterly. Eu vou usar ele em toda a pálpebra dela como um fixador de sombras. Eu espalho com o dedo mesmo. Agora a gente vai aplicar uma sombra vermelha. Eu tô usando uma sombra da paleta de 56 cores. Esse tom aqui, que tá apontado com a setinha, a gente vai espalhando a sombra com um pincel mais denso. Gente, eu amo esses tons. Eu amo demais. E eles combinam super com loiras, tá? Apesar de ter uma pegada mais quente, é uma cor que combina com ela. Com o tom de pele dela. Agora a gente vai depositando ele aqui em toda a pálpebra móvel. Agora a gente vai dar uma esfumada aqui com essa sombra solta da... Contei um grama, ela chama Golden Age Cintilante. Tô usando um pincel lápis, tá? Pra marcar o côncavo dela. Ela tem pouco espaço, então eu não posso subir muito com essa sombra. Eu tenho que ficar bem rente aqui mesmo, bem no final da pálpebra móvel dela. Pra gente tentar aproveitar ao máximo esse espaço dos olhos dela. Agora a gente dá uma esfumada com o pincel limpo. Esse aqui é o outro lado do mesmo pincel que eu tava usando. Esse pincel aqui é da Sigma, tá, gente? Eu acho que ele é o E35. É de um kit que eu tenho. Agora a gente vai aplicar um pigmento da MAC. Esse aqui chama New Fixation. Ele é incrível, gente. Esse pigmento ao vivo tem uma cor, assim, divina. Até agora, tudo que eu usei são os mesmos produtos daquela maquiagem da foto, tá? Então a gente vai depositando o pigmento. Olha como ele já muda. Olha a diferença de um olho pro outro. Muda completamente, né? Ele deixa o tom um pouco mais vivo. Agora a gente vai usar uma sombra marrom aqui no côncavo dela. Pra dar uma esfumada junto com aquela sombra que a gente usou da Contém o Grama também. Só pra deixar um tom mais bonito, mais uniforme. Pra aparecer um pouquinho mais também. Porque aquela sombra solta, ela é um pouquinho mais suave. Então a gente vai enfatizar um pouquinho mais aqui o côncavo dela. Tô usando um pincelzinho mais denso, tá? Agora a gente vai dar uma limpadinha aqui abaixo da sobrancelha. Pra poder usar uma sombra clarinha pra levantar um pouco mais o olhar dela, né? Como ela tem pouco espaço. Então eu preciso usar um pincel bem fininho pra aplicar só aqui mesmo, bem rente a sobrancelha dela. Essa sombra aqui é uma sombra da Yes Cosmetics. É um tom mais clarinho, um amarelinho. Não lembro do nome da cor, mas você pode usar qualquer sombra clarinha pra iluminar abaixo da sobrancelha. Agora a gente vai usar uma sombra prata. Qualquer sombra prata. Eu tô usando esse cotonete pra aplicar só aqui na entrada dos olhos pra dar uma iluminada. Criar um ponto de luz. E depois disso, uma das minhas partes favoritas da maquiagem. Vocês que me conhecem já sabem que é o delineado. Como ela tem um espaço pequeno, então a gente não pode fazer um delineado muito grande. Então tem que fazer com muito cuidado e muito carinho pra não ultrapassar. Pra que a sombra possa aparecer. Se ela tivesse um pouquinho mais de pálpebra, a gente faria um delineado mais forte. Mas o bom é que ela vai ficar bem parecida mesmo com a maquiagem que eu fiz há 5 anos atrás. Eu tô usando o delineador em gel, tá? Esse aqui é da L'Oreal. Vocês sabem que eu sou a louca do delineado, né? A gente já tem vídeo de delineado aqui no canal. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar passando aqui. É só clicar nesse izinho pra vocês assistirem ao vídeo. Maravilhoso! O que eu fiz também com a participação especial de uma amiga muito querida. Agora a gente vai usar cílios postiços. Eu vou usar essa cola aqui da Yenvy. Eu não usei cílios postiços no make que eu fiz em mim, tá? Mas como a gente tá fazendo uma adaptação, então eu quis deixar a maquiagem dela um pouco mais impactante. A gente usa o delineador líquido pra cobrir a colinha dos cílios postiços. E fica super natural, porque esse cílio que eu usei nela, ele tem um efeito super natural. Agora a gente vai usar a sombra que a gente usou lá pra marcar o côncavo dela. Aquele marrom, aquele mesmo marrom da paleta. E depois por cima eu apliquei um pouquinho do Golden Age Cintilante, tá bom? Usei um pouquinho das duas. Depois a gente dá uma limpadinha, porque sombra solta acaba sujando mesmo. Então a gente aplica um pouco de corretivo pra criar um ponto de luz aqui, né? Pra dar uma iluminada e pra limpar o restinho de sombra que cai. Tô batidinhas com o dedo pra gente poder espalhar isso aqui um pouquinho mais. A gente aplica a máscara de cílios tanto rente aos cílios inferiores, como nos cílios de cima, pra juntar com os cílios postiços. Agora eu vou usar um delineador em gel na linha d'água dela. Mas se você não tiver delineador em gel, não tem problema. Pode usar um lápis preto, tá bom? Agora a gente vai começar o processo da boca também. Ele tem vários processos, por isso que eu resolvi mostrar pra vocês. Esse contorno que eu tô usando aqui é da Natura, só que ele tá apagadinho. Então eu não lembro que cor que é. Mas você pode usar um contorno neutro, parecido com esse aqui, tá? Uma cor mais neutra mesmo. Em seguida a gente vai aplicar só aqui nos cantinhos o batom Orange Soda da NYX. A gente vai aplicar ele nos cantos, nos dois lados, com um pincelzinho, ó. O batom que tá na minha mão, Orange Soda. Eu amo esse batom, é um nude com fundo mais laranjinha. Agora a gente vai espalhar ele aqui só pelas laterais, tá? Só no canto de fora, o centro vai ficar sem nada. Agora eu vou aplicar um batom da Yves Saint Laurent. Gente, não precisa usar esse batom, tá? É que eu tenho ele aqui, eu ganhei esse batom, então por isso que eu usei ele. Eu acho essa cor maravilhosa. Mas você pode usar uma cor que você tiver em casa, um tom nude. Aqui no centro a gente vai aplicar um batom laranja. Esse, se eu não me engano, é o Laranja Raybon, da Contém 1 Grama. E em seguida a gente aplica o Gloss, com muito cuidado pra não misturar as cores, tá? A gente não pode espalhar, então a gente tem que aplicar mesmo com muito carinho. E esse foi o resultado da maquiagem, gente. Olha que bafo que ficou. Uma maquiagem maravilhosa. Em uma modelo maravilhosa, não tem como ficar feio. Olha que lindo que ficou o ombre nos lábios dela. Olha que lindo o contraste que esse ombre deu com esse olho vermelho. Essa é, gente, sério, uma das minhas maquiagens favoritas da vida. Eu amo esses tons. Amo. Eu acho que eles ficam lindos tanto pra mim, que sou morena, que tem uma pegada mais oriental, como pra ela, que é uma loira linda e tem esses olhos incríveis. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas nas suas redes sociais. E, claro, me sigam também nas minhas redes sociais. Eu desejo que hoje, dia 26 do 8, seja o melhor dia da sua vida até então, porque o melhor está por vir. Seja grato por tudo, pelo seu dia, pela sua vida, para que amanhã você possa receber muito mais bênçãos na sua vida. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem um pouquinho com as fotos que a gente mostrou no início do vídeo, pra vocês verem qual foi a inspiração do remake. O mais legal é que eu me inspirei em mim mesma pra fazer essa maquiagem maravilhosa. Maravilhosa!